Fala galera, quem fala é o Anubakos, trazendo mais um vídeo de Ark no canal pra vocês, galera, diretamente aqui da nossa série Ark Comus Alive, galera, é o seguinte, meus amigos, tem uma boa notícia pra uns, tem pra outros também, na verdade, não tem nenhuma notícia ruim Lembrando, já deixa aquele seu super like bolado, ih, galera, tava aqui de boa parada na base, tem um aqui humilhante aqui andando sozinho, véi Um baby dodô, provavelmente nasceu dos inquilinos aqui, olha só ele caminhando aqui na base, olha só que menino ousado, rapaz Vou fazer o seguinte, vou jogar umas bear nele, tá, aqui, né, vamos fazer o que? Tem que cuidar, né, não vou deixar morrer, galera Deixa eu ver se eu acho aqui, umas bear pra gente jogar nele Tem que tirar o Wonder, que você tá muito aventureiro, cara, por enquanto eu vou tirar seu Wonder, depois eu libero você pra andar aí Vou pegar umas frutinhas aqui, nossa, vai ter só no pronto Bom, e galera, é o seguinte, queria deixar avisado pra galera aí que gosta que tem Ark de PC e quer jogar Provavelmente hoje vamos abrir um servidor PVP Vanilla, galera, pra vocês, todos aí O servidor vai contar com 100 slots, vai ser o mesmo servidor que vai ter o Genesis Então vai ser um pré-Genesis, galera, um servidor pra gente brincar, testar o que tem de testar no Ark E possivelmente eu vou fazer isso em live, galera, então hoje possivelmente será inauguração desse servidor Eu aguardo todos vocês, galera, ok? E lembrando, vai ser aberto pra geral, galera, todo mundo aí que quiser jogar, o servidor vai ser aberto Então fiquem ligados aí, vai ser PVP e Vanillão, ok? Fiquem ligados, 6 horas da tarde, hoje live na Twitch e na The Live, galera, não percam, não percam, não percam Bom, pra hoje, galera, o Alossauro foi feito no vídeo passado Eu vou ver se eu consigo um RECzinho, galera, hoje é o dia do REC Dia do REC, pra falar a verdade, se pá, eu tenho até o DNA dele aqui REC, REC, só tenho até o Indominus, cara Será que se eu puxar o GIG, o GIG tem algum? Vou dar um teleporte lá pro GIG Não, vou trazer o GIG pra cá que é mais fácil GIG REC, REC, não tem Pode ir embora daqui A gente encerrou, galera, as lives aqui no... Nesse servidor do Combsalive, a gente já fez o boss final, então acho que já tava na hora de encerrar Bom, então vamos dropar esse DNA aí, vamos atrás dele pra gente fazer pra hoje ainda E vamos lá, já deixa seu like e compartilha, chama Xeral, galera, chama Xeral REC, 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 Alpha REC, tem um 26-22 Pickup 26-22 REC, REC Ali pra esquerda Ah, vamos de peteiro, né, o que a gente tem Pam, 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 eu sei que tava rolando uma treta aqui perto de casa, cara, tava uma barulheira sem fim Uma barulheira sem fim, cara 26, 22 Aí, é você mesmo É você mesmo? Ah, tem dois ainda Vou pegar os dois, porque Aí tem chance de salvar, um salva o outro É dois mesmo Vou usar aqui Pra gente ter tempo de puxar o Teresina Ah não, calma Caraca, o pinteiro tá ré Ele já viu a gente Só que a gente está num nível Acima, meu querido Sinto muito, mas você não vai conseguir Essa proeza Vamos lá, Teresina, vamos lá Deixa eu ver aqui como é que tá Teresina tem cela Tem cela, não vai morrer tão rápido não Bom Simbora, vamos pegar dois de cara já Pra salvar, galera Ai Tomara que eu tenha pote, galera Não sei se eu tenho pote Eu sei se eu tenho pote Caraca, eu não tenho Meu Deus Meu Deus do céu Teresina aguenta, Teresina aguenta Teresina aguenta, Teresina aguenta Teresina aguenta, Teresina aguenta Teresina aguenta, Teresina aguenta Teresina aguenta Vai aguentar não, vai aguentar não Ai, 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 ai Puxa o Giga 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 Mudeu uma LCH Galera Tudo orado Tudo orado Giga Dale, dale Isso aí, Giga Tá maluco Eu vou arriscar Perder meu Teresina, rapaz Rapaz do céu Tive que convocar o Giga aqui, rapaz Consegui até um DNA de saber Tufo de graça aqui No meio da treta Caraca, fui salvo pelo Giga, mano Não tinha poção Muito obrigado, Giga Seus serviços foram Muito bem-vindos Fomos salvos, galera Fomos salvos Caraca, dois DNA E um de saber Tufo também, né Coitadinho do Teresina, velho Coitadinho do Teresina Mas tá tudo bem Estamos bem Estamos prontos pra próxima Na verdade Mas é porque não tinha poção, né, galera Eu não esperava que não tivesse poção Senão a gente conseguia tranquilamente Bom, vamos lá Bora, deixa eu ver como é que tá Acho que lá tem bastante Prime, na verdade Bora pra base Ok Eita Vocês ouviram isso? Tinha um Lobo Ivano ali, velho Ou eu tô maluco Caraca Isso que tem um Lobo Ivano, cara Pã, 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 pã Beleza Torcer pra ter centenas de Primes ali E aí, galera O cara lascou Lascou Lascou, lascado Eu tenho um Teleporte lá no Covil Ok Vamos embora Beleza Fala que não é de Poison Caraca Ah, 3k de vida 418 Tem que tirar do inventário dele Que senão ele come tudo Caraca, tem outro de Poison aqui Errei Ah, não Que isso O fogo tá pegando lá em cima Meu Deus Vai nascer rápido na base Meu Deus do céu Que que foi isso Meu Deus Ah, galera Já sei o que que é É uma furadeira Tá, galera Não era um Lobo, não Caraca Caraca, meu irmão Fui beitado pelo ar Deixa eu puxar o piteiro aqui Tomara que ele tenha Tracker Rapaz, se não fosse Alpha Teria morrido também, cara Ué, não pegou a Prime, galera Acho que foi a Lava Que pegou a Prime, então Maldita Lava, cara Roubou tudo Roubou minha vida E roubou as Primes Deixa eu ver se eu acho Algum outro Tá bem fraco o covil, né, mano Tem quase nenhum ar, velho Caraca, tem um juvenil ali, ó Ah, mas é elemental Ai Caraca Isso aqui é zumbi, galera Tem que tentar não tomar Isso aqui é de poison Acho que ele não pode tomar de jeito nenhum É, exatamente É, galera O covil não tá A gente não tá bem-vindo nesse covil, não Vamos ter que ir pro outro covil, galera Desse daqui não tá dando Só tem os bichão insano agora Pior que falta tão pouco, cara Eita Beleza Bora aqui E daqui a gente vai pro outro covil, galera Acho que o outro vai ter uns wyverns Mais em conta Teremos uns wyverns mais em conta, cara É que aqueles de lá Eita Eita Mãe desse voador ali TANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Beleza Ok Vem cá Caraca, esse pitiro ele é visgo Eu sou visgo demais, é uma das duas opções Beleza, já deu, já deu, já deu Fechou, galera Temos o suficiente 1.500 na verdade, não, vou pegar mais Que a gente tem dois DNAs, né Vai que vem level baixo Farmei, farmei Calma, pega aí Ai, ai, veio dois Cadê o corpo do outro? Tá ali Beleza, fechou Escoviu que tá melhor, galera O outro lá tá Cheio de bicho maligno Apertei espaço sem querer Vambora, vambora, vambora Lembrando, galera, deixa o seu like E teremos um novo servidor aberto Pra galera ir, hein, galera A galera vai pedir um servidor vanilha PVP Ele será aberto, galera Esse servidor vai contar com 100 slots Vamos ver se ele vai aguentar legalzinho E vamos lá Bora lá, todo mundo vai lotar o servidor, galera O nome dele vai ser X-Arc-Pré-Gênesis Acho que é pré, né Pré eu posso Pré, né Pré-Gênesis Provavelmente vai ser esse o nome Então fiquem ligados aí, galera Assim, ó, assim, ó Calma aí, calma aí X-Arc-Pré-Gênesis-20X Esse vai ser o nome Esse vai ser o nome, galera Pra você que vai jogar aí, ó Fique ligado Raul Re-X Start Process Galera, é o seguinte Pra não enrolar Que o vídeo já tá ficando grande Eu vou dar um slum aqui Só pra acelerar esse processo aqui Vamos lá, bichão Vamos lá, bichão Tem que vir level alto, cara Pra não ter que fazer outro Venha, level alto Pelo amor de Deus Level alto Pelo amor de Deus Pampampanããããã ..." 99% Tandandão Ah, não, galera 187 Ah, fica aí embaixo Vai Fica aí Vamos tentar a segunda chance, galera Segunda chance Start Process É, galera É a hora, é a hora Agora é a hora da grande verdade Será que aquela minha teoria Estava certa? Iremos descobrir agora Caraca, passou um Rex voando aqui, eu não sei se vocês viram Mas eu acho que ele passou voando ali Vamos ver se a teoria de um fraco E um alto é garantida Galera Agora será a hora da verdade Foi Level Ah caraca, a teoria é insana A teoria é braba 1726 Fraquíssimo ele Fraquíssimo Caraca Olha lá galera, o Rex voando Eu falei que eu tinha visto um Rex voando Caraca Esse aqui é o level alto? Não, o level alto foi aquele que estava voando Calma aí, calma aí Vem pra cá, vem pra cá maluco Vem pra cá, vem pra cá vocês Isso, isso Vem, vem vindo Vem vindo, vem vindo O que lá tá loucão lá? Dá um U aqui em você E vê o que esse maluco tá fazendo aí Olha lá, olha lá Que loucão, velho Beleza Ainda é só um casal Mas um level alto, um level baixo Não faz verão, né galera Então galera, é o seguinte Tá aí Fizemos dois X Um level alto e um level baixo A teoria que a gente falou Que vem um sempre um level alto E um sempre um level baixo Por enquanto Tá sendo verdade E galera, então Deixa o seu like Não se esqueça que a gente vai abrir um servidor Hoje, provavelmente Então fique ligado na live Das 6 horas da tarde Para mais informações E não perder Esse servidor A abertura dele, galera Então é isso Até a live Aguardo todos vocês, galera Valeu, falou e pui Deixa o like Mil likes, hein galera Mil likes Fui